E depois de muita expectativa, enfim, agosto chegou, né, Milena? É, Lucas! Pela primeira vez, os Jogos Olímpicos desembarcaram na América do Sul, no Rio de Janeiro. Finalmente! Olha, eu tô até lembrando de tudo, aquele cenário maravilhoso, Maracanã. Olha, a Pira Olímpica ficou demais, hein? Cerimônia de abertura dos Jogos, né? E os atletas brasileiros tiveram o melhor desempenho olímpico da história. Foram sete medalhas de ouro, seis de prata e seis de bronze. A imagem do lado de fora do Maracanã é sensacional, com os fogos abrindo oficialmente as Olimpíadas do Rio. Uma cerimônia de abertura impecável, pra não dizer perfeita. E na Record, ela contou com uma pitada de humor, com a participação de Fábio Porchat nos comentários. Butão! Butão! E curiosamente a calça deles é de zíper! Êêêê! Butão! Uma mistura de dança, música e momentos grandiosos, como o voo do 14 Binge Santos Dumont, que passeou pelo Estádio Olímpico até o Cristo Redentor. A modelo Gisele Bündchen, desfilando na maior passarela de sua vida, foi outro destaque da cerimônia, que terminou com uma justa homenagem. O corredor Vanderlei Cordeiro de Lima, aquele mesmo que em 2004, nos Jogos de Atenas, foi impedido de conquistar o ouro na maratona, teve a honra de acender a Pira Olímpica e dar início oficialmente aos Jogos do Rio de Janeiro. Com as competições em andamento, pelo menos por um dia, o Brasil virou o país do tiro esportivo. Isso mesmo! Foi dessa modalidade que veio a primeira medalha de nosso país dos Jogos. Filipe Vu saiu do treino improvisado na garagem de casa, direto para o Pódio Olímpico. Uma prata que teve sabor de ouro. Queria agradecer muito mesmo a torcida. Eu recebi muitas mensagens de gente que se interessou pelo esporte, querendo saber como começar. O sonho de uma menina que começou no esporte aos cinco anos, graças a um projeto social, se tornou realidade no Rio de Janeiro. Nascida e criada na Cidade de Deus, Rafaela Silva precisou ser uma guerreira para superar a pobreza, o preconceito e uma desclassificação nos Jogos de Londres, quatro anos antes. E competindo em casa, a redenção foi ainda mais especial. Ouro para Rafaela Silva. Sofrido, suado, como tudo na vida dessa guerreira que tem Silva no nome. E nada mais justo do que comemorar o primeiro ouro do Brasil nos Jogos, nos braços do povo. Muito obrigada a todos que me ajudaram, que torceram, que mandaram energia positiva e a medalha é nossa. No judô vieram outras duas medalhas para o Brasil. Maira Guiá repetiu o feito de Londres quatro anos atrás e conquistou o bronze, entrando assim para o seleto grupo de atletas com duas medalhas em Olimpíadas. No dia seguinte, foi a vez de um gigante de 150 quilos se consagrar. Rafael Silva fez cinco lutas, venceu quatro. Só não foi páreo para o super campeão francês Ted Rine, invicto a mais de 100 lutas. Mais um bronze olímpico para a brilhante carreira do gigante apaixonado por esporte e também por gatos. Por que gatos, cara? Eu gosto bastante de bicho em geral, mas eu acho que a facilidade do apartamento para ter gato é mais tranquilo e gato é legal também. Nos tatames, saiu mais um bronze para o Brasil, só que no taekwondo. Ex-garçom e pedreiro, Maicon Oliveira não estava entre os favoritos, mas surpreendeu. Com um golpe certeiro nos segundos finais de luta, se juntou a Natália Falavinha, como os únicos medalhistas olímpicos da história do taekwondo brasileiro. Jornada que começou com uma queda e depois outra. Com o peso de dois fracassos seguidos em Olimpíadas, Diego Hipólito chegou para a disputa no Rio desacreditado. Ainda mais com o favorito japonês Ushimura, que tem a prova de solo como uma de suas especialidades. Mas o roteiro dessa história foi muito bem escrito. Teve contornos de drama, de suspense e um final surpreendente e feliz. Foi a prata da redenção de Diego Hipólito. E o bronze da afirmação do jovem Artur Nori, dobradinha inédita do Brasil na ginástica artística. Momento espetacular da ginástica brasileira. A primeira olimpíada eu caí de bunda, a segunda literalmente de cara e essa eu caí de pé. A ginástica brasileira terminou os Jogos Olímpicos com três medalhas. A terceira veio nas argolas. Arthur Zanetti queria repetir o feito de Londres e conquistar o bicampeonato olímpico. Só que não contava com uma apresentação perfeita do seu principal rival, o grego Elefitérios Petronias. Prata para Zanetti, o maior medalhista do Brasil na história da ginástica artística. A série dele foi muito boa, estava bem encaixadinha, então ele foi merecido mesmo. Veio do atletismo um dos momentos memoráveis do Brasil em Jogos Olímpicos. Tiago Brás, o menino abandonado pela mãe e criado pelos avós, voou alto. Um voo que poucos esperavam. Com 6 metros e 3 centímetros, melhor marca da vida dele quebrou o recorde olímpico e deixou para trás o recordista mundial, o francês Renoir Lavilleni. Foi um dos fatos marcantes dos jogos. O francês reclamou muito da vaia do público brasileiro e acreditou a isso sua derrota para Tiago Brás. Com a medalha de ouro garantida, Tiago fez questão de falar primeiro no microfone da Record e receber um abraço caloroso da esposa Ana Paula. Nem caiu a ficha ainda, gente. Eu estou impressionado, assim. Um quarto lugar, que minutos depois viraria um bronze olímpico. Depois de quase duas horas de um nado exaustivo contra a corrente do mar, Poliano Kimoto terminou a prova de maratona aquática em quarto lugar. Mas foi beneficiada com a desclassificação da francesa O'Helme Miller, que segurou a rival italiana próximo à linha de chegada. Foi a primeira medalha de uma mulher brasileira na natação em Olimpíadas. Essa medalha acho que vem para concretizar tudo isso que eu vivi, eu sofri. Essa experiência de ser medalhista olímpica vai ficar para o resto da minha vida. A minha vida por ela é para presenteá-la com essa medalha. A promessa de medalha do boxeador Robson Conceição foi para a filha Sofia. E como para esse baiano arretado, promessa é dívida. Olha no que deu essa história. O vencedor e campeão olímpico, por decisão unanime, do canto vermelho. Aê Brasil! Robinson Conceição do Brasil! Medalha de ouro na categoria leve! Ouro para Robson Conceição, para a filha, para a esposa Érica, para o Brasil! Foi o primeiro ouro olímpico da história do boxe brasileiro. Uma, duas, três vezes Izaquias! Poucos poderiam imaginar que o menino de Ubaitaba, na Bahia, que nasceu em uma família humilde e conheceu o esporte graças a um projeto social, entrasse para a história do esporte brasileiro. Prata e bronze na canoa individual e mais uma prata na canoa dupla, ao lado de Erlon de Souza. Um feito histórico para Izaquias, é o primeiro brasileiro a conquistar três medalhas numa mesma edição das Olimpíadas. Três também foi o número de medalhas que o vôlei brasileiro trouxe na bagagem. Ágata e Bárbara lutaram muito na final, mas acabaram com a prata no vôlei de praia. Já no masculino, nem a forte chuva em Copacabana esfriou a torcida brasileira na decisão do ouro. Alisson e Bruno deram um show! E venceram a dupla da Itália por 2-7 a 0! Depois de bater na trava em Londres e ser medalha de prata, Alisson, também conhecido como Mamute, se consagrou como um dos jogadores mais vitoriosos e também gentis do vôlei de praia brasileiro. E olha só como o nosso gigante do vôlei de praia é gentil comigo para me dar essa entrevista. Pronto, agora a gente está na altura real. Parabéns! Muito obrigado! Consagração também para esses 12 guerreiros do vôlei de quadra do Brasil, mas em especial para esse aí, que não conteve as lágrimas do pódio. O garoto humilde da periferia de São Paulo, que já foi empacotador de mercado e office boy, colocava ali, definitivamente, o nome entre os maiores da história. Foram quatro finais olímpicas consecutivas e duas medalhas de ouro. O melhor líbero de todos os tempos se despediu dos Jogos Olímpicos com vitória. E com a humildade que sempre o acompanhou. E agora o que é bom é que eu vou voltar para a minha casa, vou poder buscar meus filhos na escola, vou poder lavar meu carro, vou poder viver ser o Sérgio, filho da dona Didis, que me deixa mais feliz. Filho de peixe, peixinho é. No Brasil, quando se fala em vela, logo vem a cabeça o sobrenome Grael. Só que dessa vez não foi Torben quem conquistou sua sexta medalha olímpica, e sim sua filha, Martini. Numa virada improvável no fim da regata, o barco dela e da Caena Kunze cruzou a linha de chegada em primeiro, poucos metros à frente do segundo colocado. É só chegar, a diferença diminuiu, a diferença apertou, Nova Zelândia chegou, vai passar o Brasil! Medalha de ouro para o Brasil! Torben não estava no barco campeão, mas como chefe da delegação de vela do Brasil, observou e se emocionou com a conquista da filha. É ouro! O único título que falta para o futebol brasileiro! O único título que falta para o futebol brasileiro! O único título que falta para o futebol brasileiro! Essa frase, que por anos ecoou nos ouvidos do povo, não existe mais. Sim, o título de campeão olímpico no futebol não falta mais para o Brasil! E tudo terminou com muita emoção! Na revanche da Copa do Mundo entre Brasil e Alemanha, Neymar deixou dele no tempo normal! Mas sofremos um empate! E a decisão foi para os pênaltis! E a última cobrança nos pés de um predestinado! O menino que nasceu para brilhar nos gramados! Neymar colocou fim ao incômodo tabu e chorou! O grande dia é um dia histórico, não só para mim, mas para todos os brasileiros! Além das medalhas do Brasil, outros fatos e atletas foram destaque durante os Jogos Olímpicos, né Lucas? É isso, Milena! Uns pelos feitos e conquistas, outros por uma história muito mal contada! Os feitos dentro da piscina são incontestáveis! Dono de 12 medalhas olímpicas, o nadador Ryan Lott tem um currículo invejável! Só que no Rio de Janeiro, uma história muito mal contada por ele, deu o que falar! Lott e outros dois nadadores da equipe americana voltavam de uma festa e alegaram terem sido assaltados por falsos policiais! Porém, a mentira literalmente teve perna curta! Ao analisar imagens de câmeras de segurança, a polícia chegou à conclusão que a história não era verdadeira! E os próprios nadadores acabaram confessando que inventaram a história para preservar o namoro de Lott com a coelhinha da Playboy, Kyla Ray! Nas piscinas, quem manda é ele! Foi assim pela 4ª Olimpíada seguida! O maior medalhista de todos os tempos ampliou ainda mais sua coleção! Agora, são 28! No Rio de Janeiro, foram mais 6 medalhas na sua despedida! 5 de ouro! Um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar! Quando falamos em Usain Bolt, esse ditado não faz o menor sentido! Pela 3ª Olimpíada seguida, o raio não caiu duas, mas sim 3 vezes no mesmo lugar! Com mais um desempenho espetacular, Bolt venceu de novo o revezamento 4 por 100! Os 200 metros! E a prova mais rápida do planeta, os 100 metros rasos! Em todas elas, o simpático Bolt fez questão de falar com o público da Record! Depois da volta olímpica, o mundo queria saber como estava se sentindo Bolt ao fazer história mais uma vez! E desta posição privilegiada, à beira da pista, tivemos a oportunidade de sermos os primeiros a conversar com a lenda viva do atletismo! O homem mais rápido do planeta, a primeira medalha de ouro aqui no Rio de Janeiro, Bolt first of all! Congratulations for you! A felicidade estava estampada no rosto do jamaicano! Bolt contou que essa foi a prova mais difícil para ele, mas que ficou muito feliz em conquistar o World! Então, estou feliz que eu ganhei, e isso é o importante!